A CISNÃO, A COMISSÃO DE, SUFISSE DE ADRAÇÃO PRESIDENTE, REGINHOS DE MUNACÍLOS... Tudo bom? Está bom. Vamos lá. Está bom não? Bom nome é um ex-presidente e definião que ele manda. Eu acho que está vendendo um cartaz lá. O que está acontecendo? Você quer comprar? Eu quero. Quanto ao preço lá? Para você, eu estou de graça. Fechou? Mas quem não dá de graça, quanto você está vendendo? É, claro. É, é ótimo... Escuta. E aí ele já está... Tá bom. O Paulinho vai ficar louco... Obrigado.